E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. Estou aqui pra registrar esse momento maravilhoso que eu espero conseguir agora. Tá me dando um ódio isso aqui, mas tudo bem, vamos lá. Aqui é registrar o momento onde eu vou conseguir o Rank S+, no modo insano, pra liberar a bazuca infinita, meu amigo. Estou preparadaço, 6 granadas de fragmentação, 3 de flash pra evitar o hit kill do chefe. O hit kill dele é um problema, eu vou falar pra tu que se não tacar a granada bem no começo, ele te pega e não tem o que você fazer não, viado. Ai, vamos lá, velho, vamos lá. Vamos começar de boa, estou com 5 cura aqui. O problema dele é o hit kill, esse viado do caralho aí, ó. É foda, vamos dar uma avançadinha, vamos esperar um pouquinho. Esperar um pouco, dar uma enrolada nele, depois a gente começa. Deixa eu dar 6 minutos e pouco ali, pra gente poder começar. Porque a Ida, se você dá dano nele, a Ida ataca a desgrama da granada mais rápido, né, então. Nossa, tomei já, tomei, tomei e bonito, mas ainda bem que eu tenho cura, está de boa. Toma. Toma. Toma mais um. Toma outro. Aqui, o lindo, eu desviei, velho. Nem como eu fiz isso, cara, não sei mesmo, não sei mesmo. Agora tem que ficar super atento aos hit kill dele. Ele começou a ficar parado, abriu o braço. A gente já ataca essa porra, nesse negócio, pra ele não dar um hit kill na gente. Olha, 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 eu não consegui esquivar, mas a pedra me deu ajuda. Nossa, eu fiz uma cagada agora, porque eu achei que ele ia atacar, ia fazer o bagulho. Que raiva, velho. Vai, Ida, me taca a bazuca, por favor. Tô te pedindo muito, não. Isso, boa, garota. Puta, que pariu. Toma, seu vagabundo, filho da mãe, velho. Toma mais uma, porra. Filho de uma desgramenta, velho. Na moral, cara. Puta, que pariu, cara. Vocês estão dançando a minha felicidade agora, viado. Toma, seu vagabundo. Explode, filhão da... Ah, não dá pra atacar mais. Foda-se, foda-se, corre, corre. Vai, Lio, pega o trem, Lio, pega o trem, Lio, porra. E? E vamos lá? Rufem os tambores, rapaz. Não, caralho, não, agora. Agora, não, porra, pelo amor. Agora, rufem os tambores. E aí, finalmente, intenso. E? S mais, moleque. É isso aí, galera. Ai, cara, como foi difícil, velho. Vocês não têm condição. Vocês não têm noção. Como foi difícil isso? Foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu morri um monte de vez. Nossa, cara, eu tive que reiniciar do posto de gasolina uma caralhada de vez, velho. Pra quem quer fazer esse desafio, tá? Eu não sei se eu vou fazer um guia sobre ele. Tem alguns guias. Ó, duas armas, ó. MP5 infinita. E cadê a minha bazuca infinita, rapaz? Cadê? Cadê a minha bazuca infinita? Você não vai falar pra mim que a minha bazuca infinita não tá aqui. Não me fala isso, pelo amor de Deus. Vamos testar isso aqui agora. Ai, Jesus amado, cara. Nossa. Foi complicado, velho. Puta merda. Pra quem tá começando a fazer esse desafio do rank S mais, eu recomendo, assim, você só pode dar três saves, né? Pra você dar o mais. Você vai fazer o seguinte. Deixa eu só checar se eu peguei minha bazuca, cara. Por favor, Jesus amado. Ai, minha bazuca tá aqui. Ufa, maravilha. Ufa, nossa. Que delícia. Ai, vou tirar a vontade. Toma, toma, toma. Bom, vamos lá. Ó, as dicas que eu vou dar pra você que tá começando é a seguinte. Como o jogo só te permite dar três saves, eu recomendo você fazer esses três saves da seguinte forma, tá? Pra quem jogou o jogo, obviamente, se você tá fazendo isso aqui, você já conhece mais ou menos o jogo. Eu vou explicar aqui. Faça o primeiro save antes da primeira luta com o Birkin, tá? A primeira luta lá, quando você abre lá o puzzle com os três medalhão. E você desce aquela escadinha e vai no elevador e vai pra sala de máquinas. Aí vai ter o Birkin, o primeiro Birkin. Salva antes dali, tá? Porque antes disso você tem que fazer um monte de coisa. Se você morrer no Birkin, você vai voltar lá atrás. Então, não compensa muito você salvar depois, porque vai... A não ser que você seja muito bom, né? Então, caso você não tenha muita confiança, salva antes. Bom, segundo save, eu recomendo muito... Desculpa, o problema de dicção tá complicado. Você salva quando você chegar nos esgotos, tá bom? Muita gente não gosta da fase dos esgotos, mas eu acho ela mais simples que o restante do jogo pra você completar. Porque se você morrer ali, caso eu morrer, consegue tudo certinho, mata os zumbis ali da área. Os zumbis vão ficar te atrapalhando. E caso você morrer em algum momento ali, você vai voltar ali no esgoto. E pra começar de novo a fazer o puzzle do xadrez, se você já tem a cola ali do lado pra você ter o puzzle escrito no papel, você não vai passar nenhuma dificuldade. Acho que a fase é a mais curta do esgoto, é a mais curta do jogo todo. Eu acho ela super simples de fazer. Muita gente não gosta, mas ela é mais simples que o restante, eu te garanto. Depois de fazer esse puzzle, depois de salvar antes de fazer o puzzle, você salva antes da luta do... A terceira luta com o Birkin. Antes da terceira luta com o Birkin, tá? Não salva depois, salva antes dela. Daí você, depois que você matar ele, você vai ter que matar esse bicho que eu matei agora, que é o Mr. X. Cara, do Birkin nível 4, eu acho, né? O nível 3. Acho que é nível 3. Do Birkin nível 3 pro Mr. X é um passo. Não tem muito segredo. E primeiro que o... O Birkin nível 3, ele é super simples de matar também. Se tiver no bala de 12 aí com o Leon, ou com a Claire usando a corrosão na GL, fica tranquilão. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ai... Vocês não tem noção, é um alívio que eu tô sentindo agora. Eu tô muito feliz com isso aqui. Eu tô muito feliz com essa conquista, cara. Tô feliz demais, velho. Vocês não tem noção, cara. Antes de tudo, vamos dar uma testada nessa bazuca, só pra gente brincar um pouquinho, vai. Só pra gente brincar. Vou fazer uma live, zerando o jogo com a bazuca infinita em breve. Seja atento aí, pra você vir lá e tranquilão, pra não ir brincar um pouco. Vamos, toma. Toma na boca. E toma também. Toma. 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 Cadê? Toma. 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 Ele não morreu. Já era, brother. Já era, brother. Filha da mãe. Desgrave. Toma. 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 Esse é o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, deixa o comentário. Compartilha aí com seus brotherês. Pra vocês... Pra ajudar o canal a crescer e atingir mais gente. Né, gente? É isso aí. Obrigado. Até a próxima. E tchau. Deixa o like, deixa o comentário aí embaixo e... E se inscreve, ativa o sininho, essas paradas aí. E o que todo mundo tem ele pra fazer, tá bom? É isso aí. Tchau. Vagabundo. Desgramento. Toma. Te odeio. Tchau.